salve salve rapaziada tropinha hoje eu vim aqui para trazer a notícia que a partir de 31 de janeiro de 2020 o dia 1º de fevereiro de 2020 a sony vai encerrar mais um servidor o servidor da sing store o que é esse servidor da sing store é um servidor que praticamente transforma seu ps3 em um karaokê aí com esse encerramento da sing store talvez não é nada confirmado pode vir uma nova atualização para o seu ps3 aí se você estiver jogando online e aparecer para você atualizar seu sistema não atualize o que se atualizar você pode perder seu desbloqueio tanto pode ser o ram ou cfw aí vocês não atualizam vocês vão perder seus recursos do multiman e de outros home e brilho aí e é isso galera essa notícia aí para você não atualizar seu ps3 e quem puder se inscrever em nosso canal deixa o like tá ajudando aí tamo junto é nóis